RAM 2500, dessa vez com a novidade do mercado, o estribo elétrico fabricado pela Keco, esse estribo elétrico que é novidade no mercado, um estribo elétrico reforçado, que permite auxiliar no seu embarque e desembarque com maior elegância, um estribo com três pontos de reforço, fixação nos pontos originais do veículo, ligação totalmente plug and play, não interfere na garantia, não necessita cortar chicotes, o estribo dedicado totalmente a RAM 2500, esse é o suporte, um dos motores articulados, produto que você encontra aqui na nossa loja, com a melhor mão de obra, melhor estrutura, para estar recebendo você da melhor forma. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.